Tremenda insensibilidade, mais uma maldade nesse caso, desculpa, cometido pelo Superior Tribunal de Justiça. Ao dizer que os planos de saúde que já ganham horrores, horrores, em cima dos usuários, dos consumidores que pagam, dizendo que não precisam pagar procedimentos fora daquilo que a Agência Nacional de Saúde determinar. Ora, isso é um absurdo. Um exemplo bem claro, simples, direto, todo mundo sofreu durante mais de dois anos, é a Covid. Quem estava prevendo que a Covid anteriormente existia e ia vir atingir tantas pessoas? Por essa decisão, os planos não teriam obrigação de atender as pessoas que foram cometidas pela Covid. Então, um absurdo, não tem sentido algum. E com isso também estão sendo excluídas pessoas com deficiências, autistas e tantas outras, que precisam de um atendimento, de um acolhimento, de um atendimento desde o início, inclusive, durante a infância, a primeira infância, enfim, uma decisão desumana, uma decisão cruel, uma decisão que está privilegiando os interesses econômicos dos planos de saúde das operadoras. Vamos continuar batalhando para que isso seja revertido. Não é justo. O que o povo deseja é justamente justiça. Ele paga, ele tem direito nesse caso. Conte conosco. Obrigado. Obrigado.